Uma velha conhecida de todos nós, isso inclui você. Essa noite você tá tão bonita Com um sorriso limpo Com um fogo divino Que eu bebo bem devagar Como se comece um doce Depois do jantar E hoje, depois de alguns anos Eu olho no meu braço E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você Agora eu vou sair, eu não vou andando E não me interessa Você anda pensando Eu apenas queria falar contigo Quando eu falava, você não estava ouvindo E hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás E dei apenas lições que a vida me ensinou E isso inclui você É na-na-na-na-na-na-na... Hey, na-na-na-na... E essa iludança que você quer tem um preço tão alto Velhos pôtos da mão se portarbreaker os que estão voando Podemos eliminar Os riscos da dor São vários que restam do nosso amor Pegue minha mão e suba nesse trem Hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás Viver apenas os sonhos que a vida me ensinou Isso inclui você Agora eu vou sair e eu já vou andando E não me interessa você andar pensando E eu apenas queria falar contigo Quando eu falava, você já não tava ouvindo E hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás Viver apenas os sonhos que a vida me ensinou E isso inclui você Eu quero de vocês E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.